Vocês não acreditam que alguém de sua casa está passando na lata É uma casa incrível no mundo A novidade aqui na cidade do Paulo Da ser vontade de chorar Quem construiu isso aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Agora, aqui na cidade do caos Temos que tirar o lugar onde ficava a estátua da chuchuba Sim, vai ter que ser tirada o lugar Né? Por causa que está tendo outra construção nesse lugar Que eu não posso dar spoilers da construção Aqui é o lugar que foi tirado Aqui era o lugar, ó Tipo meio que as escadas para vir aqui E tal E aqui era onde ficava, vai ser tirado esse bloco E tudo que está dentro dele Ó Tudo isso aqui vai ser tirado Olha só, as flores até apodreceram já Tudo isso aqui vai ser guardado no museu Certo? Tudo lá guardado no museu vai ser Tirado todo esse cubo inteiro aqui Ai caramba Desculpa E é isso hein Tchau, tchau